E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade a mais um vídeo falando sobre Roma Antiga. Nas últimas aulas falamos sobre monarquia, falamos sobre implantação da república, falamos sobre expansão territorial romana. E hoje iremos iniciar falando justamente da crise republicana romana, assunto esse muito pertinente a alguns vestibulares até mesmo no Enem. Existem certas situações nessa crise republicana que podemos fazer referência com o tempo presente. Vamos lá então? Mas antes de continuar, dê o seu clique, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal E ative, é claro, o sininho para nós, vocês ficarem por dentro das realizações do canal História Fácil. Então vamos lá? Crianças, jovens, adultos, quem estiver assistindo, quando falamos da crise da república romana, podemos dizer que essa crise ocorre de vários momentos. Mas, à luz da história política, sabemos que essa crise republicana ocorre por questões sociais e, é claro, por disputas de poder. Quando falamos dessa crise, temos que lembrar, Roma está vivendo grande expansão territorial, está conquistando várias terras. E, ao conquistar essas várias terras, começa a ocorrer uma grande desigualdade social para com a população, para que o grupo social, prebeus, a classe emergente e, é claro, escravos. Quando falamos disso, temos que perceber que, com o gradativo aumento dos cidadãos pobres na cidade, crescia a tensão social em Roma. Na qualidade de tribunos, vamos lembrar, tribunos, aqueles que eram eleitos pelos prebeus, para defender os interesses dos prebeus. Os irmãos Tiberio e Caio Graco promoveram reformas sociais no período de 133 a 122 a.C. O objetivo dessas reformas era atenuar o sofrimento da massa popular, evitando a ameaça de uma explosão social. Podemos falar em dois momentos dos irmãos Graco. Os dois irmãos não viveram, politicamente governaram e fizeram papel em Roma ao mesmo tempo. Tiberio, eleito tribunos da pebre em 133 a.C., propôs uma lei qual tivesse mais de 310 arques de terras, deveriam doar esse excedente para o Estado, a fim de que estes as rendassem a cidadãos pobres. Gente, como acontece no Brasil, falou em terra e falou de classe privilegiada, você acha, você que está assistindo, que um patrício, um aristocrata, vai pensar no pobre? O Senado, oposto a tais medidas, e uma tumultuada ascensão no recinto do próprio Senado, Tiberio e mais 300 de seus adeptos foram assassinados a mandos do Senado. Essa é uma característica que veremos nesse momento em Roma. Caio Graco, seu irmão, foi eleito em 123 a.C. como tribunos dos prebeus. Dez anos depois que seu irmão foi assassinado. Novamente, Caio começa a fazer o quê? Pensar em leis sociais para os prebeus. Para melhorar as condições de vida deles. Como a chamada lei flumentária, que determinava a distribuição de trigo abaixo, o preço aos prebeus, além da reforma agrária. Puta merda! Não pode xingar? Reforma agrária. No Brasil, hoje, quando falamos de reforma agrária, já sabe muito bem os comentários, né? Vamos falar rasgado. Reforma agrária para quê? Para cuidar de vagabundo? A toa? Não. Reforma agrária para distribuir terras para aquelas pessoas que necessitam. que realmente necessitam. E Roma foi do mesmo jeito. Os aristocatas reagiram, então, contra Graco e seus seguidores. O que resultou em vários confrontos armados, até que, cercado numa das colinas romanas, Caio Graco vira para o seu escravo e fala assim, me mata. E não queria se render. Então, Caio Graco é assassinado pelo seu escravo e logo em seguida, o seu escravo comete suicídio. Após a morte de Graco, houve a chamada polarização política em Roma, seguida de uma dura radicalização nas lutas governamentais. E a República Romana entrou em crise. De um lado, estavam os aristocratas, preocupados com a manutenção da ordem conservadora, e outros, os populares, ansiosos por reformas sociais. Nesse contexto, destacam-se nesse período o general Mário, defensor da Pébre, e o general Silas, que defendia os conservadores. Mas, antes de chegar em Mário e Silas, vai a dica aí do professor Fernando. Não se esqueça, entre as leis criadas pelos irmãos Graco, nós temos a lei. Lei agrária, que limitava o crescimento dos atifundes e obrigava a distribuição de terras do Estado aos pobres. Lei judiciária, permitia a presença de elementos da classe dos cavaleiros, grandes negociantes no tribunal do chure, para exercer a função de juiz. Anteriormente, essa função era reservada apenas aos membros da nobreza senatorial. E, por último, lei flumental, ou flumentária, concedia pão dos armazéns do Estado ao povo por um preço inferior ao do mercado. Essa lei, recebida com tão grande entusiasmo pela multidão da famintos, que se manteve em vigor mesmo após o fim do regime republicano. Beleza? Não se esqueça. Vamos lá? Mário. Quando falamos de Mário, eu tenho que lembrar que Mário chegou a ser eleito cônsul por seis vezes consecutivas. O cara tinha moral, hein? Conseguiu transformar o exército, cujos postos eram privilégios dos cidadãos. E um exército popular, Mário, cria a figura do soldo para o soldado. Ele cria um salário para o soldado que está lutando por Roma. Os soldados estão passando a receber esse soldo, participando dos espólios de guerra e, ao cabo de 25 anos de carreira, direita um pedaço de terra. Como é que o cara não é eleito? Você tem o apoio do exército, tem o apoio da legião romana. Só que aí, com a morte de Mário, em 86 a.C., Silas estabeleceu uma ditadura militar e perseguiu todos os amigos de Mário, que era o contrário da sua postura ditatorial, desarticulando todos os grupos políticos. Somente em 79 a.C., Silas viu-se falsar, deixar o poder, por seu estilo antipopular de governo. Então, a situação de Roma ficou o quê? Ficou completamente incontrolável. Dentro da situação, após Silas deixar o poder, começam a surgir outros líderes, entre eles Pompeu e Clássio. Pompeu é esse general romano que conseguiu abafar na Espanha uma revolta popular comandada por Sertório e Clássio, que reprimiu a revolta dos escravos liderados por Espartagos, em Capua. O prestígio militar alcançado pelos dois generais aproximava-se, então, da ordem política, na qual se destacava a figura de Júlio César. O clima de insatisfação perdurava. E houve uma nova tentativa de golpe político, dessa vez feita por um patrício Catilino, que intencionava tomar o poder e assassinar os magistrados. Essa conjura foi delatada, então, pelo grande orador eleito consul, Cícero, que denunciou o ato de Catilino. Os cidadãos de Roma disputaram, então, o controle do Estado, ativando a estabilidade política e tesouro final da república. E esse final da república veremos no próximo vídeo o período chamado Triuviratos. Primeiro Triuvirato e segundo Triuvirato, até a chegada do período imperial. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se, entra no Instagram, ative o sininho, nossa, tanta coisa, mas vamos repetir? Compartilha, inscreva-se, ative o sininho, entre no Instagram. Até o nosso próximo encontro. Fui!